Música Olá, nós estamos no mês da consciência negra em Cuiabá, dia 20 de novembro, oficialmente é feriado, feriado municipal. Porém, esse ano o feriado foi suspenso e isso já trouxe uma repercussão bastante negativa na área, né, para os pesquisadores, para as pessoas que estão à frente, as lideranças que estão à frente da defesa dos direitos das pessoas negras. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o pesquisador Manoel Silva, professor no ensino público, já esteve conosco aqui, ele é pesquisador de questões raciais, é um pouco disso que a gente vai falar e também de outras questões. Obrigada novamente pela sua presença aqui. Como é que foi aí, como que vocês receberam essa notícia, né, de suspensão do feriado da consciência negra em Cuiabá, dia 20, no Estado, né, inclusive também, né, por decreto, por, enfim, como é que repercutiu isso? É lamentável para a gente, né, essa, a gente vê como um retrocesso, porque não é um simples feriado, é uma celebração das conquistas da contribuição do povo negro para o Brasil. Então a gente não vê como um simples feriado, por que temos tantos feriados, por que mexer com o feriado da consciência negra? Em 2018 a gente teve que ir para a luta, que também apresentaram uma proposta de exclusão do feriado 20 de novembro, e a gente foi para a luta e conseguimos manter esse feriado. Esse ano foi, apresentaram novamente essa proposta, porém, suspendeu durante 2021 e 22, devido à pandemia, alegando as questões econômicas. Mas nós sabemos que, se já mexeu nesses dois anos, possivelmente podem estar querendo acabar com esse feriado definitivamente. Então a gente já está mobilizando, já estamos procurando os deputados na Assembleia Legislativa para que esse feriado, ele não seja acabado, porque, igual eu falei, é uma celebração das nossas conquistas e luta. Entendemos que Mato Grosso é um estado que a maior parte da população é negra, é um estado que existe várias comunidades quilombolas, e reconhecemos também a dívida histórica que temos com a população negra. E Mato Grosso foi o segundo estado do Brasil a aderir a esse feriado. Eu costumo até lembrar que quem instituiu o Dia de Zumbi dos Palmares foi uma senadora matogrossense, a senadora Séris. Então é importante também a gente resgatar essa história e celebrarmos, sim, esse feriado. Tem várias programações sendo realizadas durante todo o mês, né? Para lembrar aí, para levantar debates, enfim, a própria deputada Edna Sampaio, a vereadora Edna Sampaio tem divulgado isso, como é que estão sendo essas atividades? Vocês estão conseguindo trazer para o debate, trazer autoridade? Você está participando, acompanhando isso? Sim, a vereadora Edna, com o vereador Juca, que é um marco histórico, a gente ter dois parlamentares negros na Câmara dos Vereadores, eles fizeram uma agenda extensa de programação entre debates de religiosidade, temas abordando a juventude negra, que é a juventude que mais morre nesse país, sobre cultura, sobre música, sobre as diversas contribuições que a população negra tem por esse Brasil. Ela começou, essa programação deu abertura com uma sessão solene na Câmara dos Vereadores, homenageando algumas personalidades negras, né? O Estado também criou-se um prêmio chamado Tereza de Benguela, que homenageia as mulheres negras que estão trabalhando aí no Estado, entre as mulheres, entre na área da política, da cultura, da ciência. Então, várias mulheres, no dia 18 de novembro, serão homenageadas e receberão esse prêmio aí, especial, devido à sua luta e coragem pelo combate ao racismo. Bom, essa homenagem já aconteceu, né? Dia 18, a gente está na semana seguinte aí, mas quem quiser pode até acompanhar, essas programações são divulgadas pela Câmara, né? Queria que você falasse um pouquinho, professor, sobre a questão das denúncias de racismo, injúria racial aqui no Estado, como é que estão nesse ano, segundo ano de pandemia, vocês têm dados sobre isso? Se teve aumento? Onde está Mato Grosso nesse ranking? O último dado que foi trazido ano passado, segundo anuário, Mato Grosso é o Estado onde mais tem casos de racismo e injúria racial. Isso é muito triste para nós, né? Ser o primeiro Estado, né? Desculpa, com líder em racismo e injúria racial. Aí a gente que está no combate, promovendo essa luta, será que a gente está desenvolvendo o trabalho certo? Será que a escola está cumprindo com o papel, com a lei que prevê a história e a contora da África, a lei 10.639? Será onde que nós estamos errando que Mato Grosso está líder de racismo? Isso dos casos, desculpa, de racismo e injúria racial. São casos oficiais, né? Que você está dizendo, né? Isso, casos oficiais. Isso que a gente sabe, então, tem muita subnotificação, é isso? Isso, são líder em casos registrados, né? Vamos dizer assim. E aqueles que a gente não tem conhecimento, ou aquela pessoa humilde, aquele trabalhador que muitas vezes nem sabe o que é racismo, sofre o racismo no anonimato. É fácil para mim, Manuel, negro, professor que estou à frente de uma instituição de ensino, diferenciar, saber o que é racismo, o que é preconceito. Muitas vezes a dona Maria que está em casa, ela não sabe, para ela aquilo ali é uma coisa normal, porque se trata tanto de racismo, de qualquer forma, de preconceito, a sociedade trata como mimimi, como piada, como brincadeira. Muitas vezes não sabe que existe o racismo. E a gente está aí para fazer esse combate, está aí para orientar e ensinar as crianças que o racismo existe e que o racismo mata. Falando, então, nessa questão de educação, um pouco da sua experiência de sala de aula, existe hoje uma lei que obriga, né? Que seja levado às escolas, seja apresentado para os alunos e ensinado sobre a cultura negra, né? Isso está sendo cumprido, professor? A lei é a Lei 10.639 barra 2003. É uma lei que a gente ainda tem um grande enfrentamento e uma resistência dos professores e dos gestores escolares trabalhar ela em sala de aula. Porque muitas vezes o professor quer mostrar a cultura e a história da África, muitas vezes os pais vão na escola e falam, ah, mas meu filho não vai participar desse ato de macumba. Porque tudo aquilo que é contribuição do negro, seja na religião, seja na cultura, ainda há uma resistência da sociedade, há uma negatividade nas coisas do povo negro na sociedade brasileira. O que as crianças mais trazem, assim, de experiência ou de relatos, ou que você percebe que já seja de uma cultura de preconceito, né? O que você mais ouve nessa aula? O que a gente ouve mais em sala de aula é o cabelo das meninas, infelizmente. O menino, por ele ser negro, ele é apelidado de macaco na sala de aula. São piadas racistas que muitas vezes, na inocência da criança, para ela é uma brincadeira. Mas é por isso que o professor tem o papel de trabalhar, de ensinar a criança que aquilo ali é errado. Que a gente tem que aprender, respeitar essas diferenças que há no Brasil, seja ela a diferença de religião, de orientação sexual, de cor, de raça. Então, eu acho que o professor, ele tem esse grande papel de fazer esse orientativo na sala de aula para diminuir esses cidadãos racistas que existem no Brasil. A gente recebeu aqui, um tempo atrás, a Almerinda, a personagem do ator André de Luca. A Almerinda contando um pouco a história dela e contando um pouco também a história do André, o seu criador. E quando ele, justamente, se viu negro e sentiu esse preconceito e, na época, ainda como criança, teve essa sensação, essa vontade, eu não queria ser negro. E aí, depois passou, claro, a ser uma grande bandeira do ator, da personagem. O que você diria hoje para os pais dessas meninas, desses meninos que sofrem esse bullying na escola, esse preconceito? Como trabalhar essa autoestima dessa criança, né? Porque, às vezes, eu sei que deve ser muito duro e muito difícil, né? O que você diria para os pais e até para os professores que veem isso e se omitem? O que você poderia contribuir nesse sentido, Manoel? Primeiro, a gente, quando é jovem, quando é criança, a gente quer ser marrom bombom, quer ser moreno, quer ser tudo menos negro. Infelizmente, porque é um padrão colocado pela sociedade. Que, para você ser bonito, você tem que seguir aquele padrão europeu, brancos e olhos verdes. Então, a criança já nasce com aquilo, que ela não é bonita por ela ser negra, que a menina não é bonita por ela não ter o cabelo liso. Infelizmente, é o que a sociedade nos coloca. A criança não nasce racista, ela torna racista. Então, nós temos que ensinar essas diferenças e mostrar para as crianças as contribuições da população negra. Porque o Brasil, não se conta a história do Brasil sem contar a história da população negra. A gente tem que mostrar as grandes contribuições. Se o Brasil hoje é uma grande potência, seja na cana de açúcar, no café, A gente tem que falar para as crianças que a contribuição principal foi da mão de obra negra. Que não era uma mão de obra escrava e que não era remunerada. E que contribuiu muito pelo pilar da economia do Brasil. Mostrar as contribuições na culinária. Mostrar as contribuições na cultura. Porque a maior parte das contribuições e da história desse Brasil tem o dedo e o sangue da população negra. Então, a gente tem que mostrar que nós, da população negra, sempre fomos protagonistas da história do Brasil. É isso aí. Vamos falar de cotas raciais, né? Pode acabar as cotas nas instituições? Como é que é essa história? Vamos lá. As cotas, elas tinham um prazo de validade de 10 anos. Aí ela vai passar esse ano por uma verificação para ver se essa política afirmativa deu certo. Mas devido ao cenário que a gente tem, o cenário político, nós do movimento negro estamos com grande receio dessa conquista, dessa luta se perder das cotas raciais. A gente vê que é uma política que deu certo. A gente vê que hoje nós temos médicos negros, temos advogados negros. A gente vê, segundo as pesquisas, que aumentou o número de negros nas universidades federais do Brasil. Então, ela é uma política que deu certo, que fez essa reparação histórica, que inseriu o negro na educação. Porque até na década de 70, o negro não tinha direito de estudar. A educação foi negada para essa população e essa política de cota fez essa inserção dessa população no sistema educacional. Em Mato Grosso, nós tivemos vários avanços. Hoje temos uma lei municipal em Cuiabá de lei de cotas para concursos municipais, para pessoas pardas e pretas. No ano de 2019, uma lei também estadual de cotas para concursos estaduais. Essa tem uma validade também no período de 10 anos, ou seja, já caminhamos mais ou menos para 3 anos. Depois também vai passar por uma verificação para ver se conseguimos inserir essa população nos concursos públicos estaduais. O que os movimentos estão fazendo, então, para garantir a manutenção dessas cotas? Nós já estamos procurando lutar, mostrar os resultados, mostrando que deu certo, que as pessoas estão ocupando essas universidades, que temos cientistas, advogados, temos pessoas na luta que entraram pelas cotas raciais, que estão aí mostrando e agradecendo que deu certo, e que está fazendo essa reparação histórica e que o Brasil está pagando essa dívida que tem histórica com a população negra. Alguma questão que a gente não abordou, que o senhor gostaria de trazer, professor, para a gente encerrar? Ou reafirmar, deixar um recado aí, então, para as pessoas que estão nos assistindo nesse mês da consciência negra. Como fazer, por exemplo, para cada um ter uma atitude positiva ou em defesa do direito da pessoa negra? Como as pessoas devem se portar em relação a isso? Acho importante a gente pontuar como denunciar o racismo, né? Ah, sim, verdade. Hoje, através do Disque 100, qualquer violação de direitos humanos, a gente pode estar fazendo essa denúncia pelo Disque 100, seja ela de racismo, injúria racial, homofobia, a gente ligando o Disque 100. Também temos o Conselho Municipal de Cuiabá para estar atendendo, orientando, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, porque é o primeiro passo, muitas vezes a pessoa sofre o racismo, ela não sabe onde procurar, ela não sabe o que fazer, muitas vezes ela vai em uma delegacia, nós não temos a gente preparado, que saiba registrar um boletim de ocorrência de racismo, que entenda a diferença em racismo, injúria racial, e acaba colocando o crime de racismo como injúria racial. E a gente sabe que previsto por lei, o crime de racismo, ele é crime e é inafiançável. Já a injúria racial, ele tem a fiança. Então é importante a gente alertar a sociedade a fazer essa denúncia, não deixar mais que o racismo fique no anonimato, porque ele existe, ele traz consequências na vida do cidadão brasileiro. Tá jóia, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Gente, nós ouvimos aqui então o professor Manuel Silva, pesquisador de questões raciais, e convido você nesse mês a compartilhar com pelo menos uma pessoa, para a gente levantar essa questão, a gente buscar informações de quem está vivendo, de quem está lutando, de quem está aí nas salas de aula, vendo a continuidade de uma cultura de preconceito, de bullying com as crianças. Vamos fazer o possível para colocar essa consciência na cabeça das crianças, de que é preciso haver o respeito pela cor, pela religião, pela forma como a pessoa vive. Então convido você a compartilhar. A entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.